A Akira, ela gosta muito de melão. Aqui, ó, ela comendo melãozinho, ela gosta. Ela come de tudo, ela come melão, ó, Akira. Ela come melão, ela come tudo, tudo que você der. Tudo quanto é fruta, ela come. Eu só não dou mamão pra ela, pra não soltar o intestino dela. E fruta, legumes, ela gosta muito de legumes também. É cenoura, batatinha, mandioquinha, ela come. Ela gosta muito. Além dela comer a ração dela, ela come isso aí também. E ela gosta muito, muito mesmo. E aí E aí E aí